Você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Contato da rede elétrica com vegetação urbana pode representar perigo para a população. Preço do pescado e do caranguejo sofrem aumento em Belém. Manifestantes fecham rodovia de Altamira em protestos por moradias. Atenção à sinalização na Almirante Barroso em Belém pode evitar acidentes. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. Hoje é segunda-feira, 17 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. O contato da rede elétrica com a vegetação urbana pode representar um risco para quem mora em uma cidade como Belém. Os cabos de alta tensão perto das mangueiras podem ocasionar curtos circuitos, causando danos materiais e para a vida das pessoas. Saiba na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje de que forma isso pode acontecer e como se prevenir. Os fios que conduzem energia da rede central direto para as residências são encapados, isolados do contato com o meio externo. Já os maiores da rede central não o são. Precisam ficar distantes das árvores. Por isso, podar regularmente a vegetação urbana é fundamental. O atrito entre os fios condutores de energia ou dos fios com as árvores pode causar curtos circuitos. Os condutores da rede de distribuição, da concessionária que passam lá em cima nos postes, tanto da rede primária como da rede secundária de distribuição, eles são condutores sem isolação. Eles são condutores que a gente chama de condutores nus, de alumínio. Então, esses condutores sofrem maiores riscos se eles passarem no meio das árvores de ocorrer o curto circuito. Então, por causa disso, a prefeitura cuida da podagem dessas árvores para diminuir o risco de curto circuito entre esses condutores da rede de distribuição, da concessionária. O ideal é que a rede doméstica tenha um dispositivo de segurança. O curto circuito é sempre um perigo, ele representa sempre um perigo, porque são correntes muito elevadas que podem, com certeza, danificar os eletrodomésticos de dentro da residência. Aí espera-se que o dispositivo de proteção geral da residência atue imediatamente e abra isolando a residência do curto circuito, da ocorrência do curto circuito. O dispositivo de proteção geral da instalação seria o disjuntor geral da instalação. Ele tem que estar lá no quadro de distribuição de entrada e protege. O aterramento também ajuda, mas na ocorrência de um curto circuito, o dispositivo de proteção geral, o disjuntor geral, ele tem que atuar imediatamente. Quando o atrito causa o rompimento do fio e ele fica solto no ar, pendurado pelo poste, conduzindo energia, é preciso ter cuidado. Ao presenciar um acidente, uma pessoa sofrendo um choque elétrico, por exemplo, também é preciso tomar cuidado para socorrê-la. Para separar a vítima da corrente elétrica, nunca use o contato direto com as mãos. Procure sempre uma superfície não condutora, em geral, madeira ou plástico. Objetos simples e que sempre se tem por perto, como um cabo de vassoura, por exemplo, podem ajudar. E agora vamos falar de greves. Servidores das secretarias de governo do Pará começam hoje uma paralisação com 18 reivindicações. Eles prometem transformar a paralisação prevista para durar três dias em greve por tempo indeterminado. Dentre essas reivindicações, eles pedem reajuste salarial de 15%, auxílio alimentação, melhores condições de trabalho e criação e implementação dos planos de cargos, carreiras e remunerações. Amanhã o Detran fará uma paralisação em todo o Estado. O preço do caranguejo comercializado em feiras livres e mercados municipais de Belém teve alta de quase 10% no mês de fevereiro. De acordo com as pesquisas, os preços da unidade do caranguejo tipo médio oscilaram na última semana de fevereiro de R$ 1,50 a R$ 2,00. As altas no preço do caranguejo seguem a mesma tendência da alta do pescado em geral, envolvendo as questões conjunturais e sazonais, principalmente ligadas ao defesa do caranguejo. A tendência para esse primeiro trimestre de 2014 ainda de alta no preço do produto. De janeiro a fevereiro, o preço do caranguejo subiu quase 10%. E com a proximidade da Semana Santa também sobe o preço de pescado em Belém. Uma pesquisa do Diese avaliou 38 espécies de peixes mais consumidos. A pesquisa apontou a subida do preço do pescado comercializado em feiras e supermercados da capital paraense. O aumento alcançou níveis percentuais acima da inflação, principalmente nos últimos 12 meses. As espécies mais populares tiveram reajuste acumulado de até 110,42%, como é o caso da arraia, 60% a corvina e 26% no preço da pirapema. A pesquisa avaliou os valores de 38 espécies de pescado, além do caranguejo e camarão à venda no comércio. Acompanhe no quadro os principais reajustes. A arraia este ano custa uma média de R$ 6,00 o quilo, enquanto que ano passado o preço variava entre R$ 3,00. O camurim chegou a R$ 17,00, um reajuste de 60% em relação aos R$ 10,00 cobrado em 2013. Já a pirapema aumentou 50%, foi de R$ 5,00 para R$ 8,58. O curim-matã pode ser encontrado a cerca de R$ 9,00. Ano passado custava R$ 6,82. O preço do Mapará subiu 38%, de R$ 6,25 para R$ 8,68. O aumento nos preços do pescado em Belém vem sendo observado por técnicos do Diese desde novembro do ano passado e deve seguir no ritmo de aumento até a Semana Santa. E agora vamos falar sobre educação. As inscrições para o programa de Bolsas Ibero-Americanas prosseguem até o dia 11 de maio. A iniciativa foi criada para um período de cinco anos e tem como objetivo promover o intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre universidades de dez países da região da Ibero-Americana. O programa existe desde 2010 e já contemplou 35 alunos. O resultado final deverá ser divulgado no final de junho. As comemorações do Dia Nacional de Luta contra Barragas na última semana na cidade de Altamira culminaram com o fechamento da rodovista adual Ernesto Ascioli, que dá acesso ao município. Pescadores, carroceiros atingidos e militantes do MAB reivindicaram moradias, sinalização da BR-230 e energia elétrica. Uma enorme fila de veículos se formou na estrada em mais de sete horas de protesto. Os manifestantes reivindicavam moradias, asfaltamentos em alguns trechos da BR-230, sinalização e construção de lombadas no perímetro urbano de Brasil Novo, energia elétrica e reconhecimento de algumas categorias como atingidas. Aqui em Altamira, por consequência de Belo Monte, nós não poderíamos deixar a semana passar em branco devido a uma extensa pauta que nós temos histórica aqui. Os atingidos estão tendo seus direitos violados, os moradores daqui, e a pauta não está sendo atendida. Ao longo da pista, filas enormes de veículos se formaram, o que acarretou horas de espera para quem tinha que seguir viagem. Os manifestantes questionaram também o não cumprimento do prazo de 15 dias estabelecidos pela Norte Energia, que terminou nesta quarta-feira para realocar as famílias atingidas pela enchente para o reassentamento urbano. Depois de mais de quatro horas de protesto, a Polícia Rodoviária Federal mediou uma reunião entre os atingidos a Norte Energia e a Casa de Governo. O DENIT não compareceu, mas mandou nota informando que o processo de construção de uma ponte na travessia Altamira-Sorini está em fase de licitação e que no perímetro urbano de Brasil Novo deverão ser implantados dispositivos eletrônicos do programa do governo federal BR Legal Pró-Sinal. O nosso plano de ação já foi traçado há algum tempo. Nós temos um cronograma de remanejamento dessas famílias que são interferidas nos de garapés que são cadastradas pela Norte Energia e dentro desse compromisso de remanejamento das famílias nós estamos analisando caso a caso. Cada família cadastrada é elegível a um tratamento, segundo as premissas estabelecidas no PBA. Para a Norte Energia, o protesto foi desnecessário, já que segundo ela, a empresa tem mantido diálogo com os atingidos. A declaração foi contestada pelos manifestantes que dizem que nesses diálogos muitas propostas não são estabelecidas por causa da inflexibilidade do PBA. Aqueles que foram apontados como compromisso, como obrigações da Norte Energia isso já foi pautado e nós já estávamos tratando disso. Então uma manifestação dessa é legítima do ponto de vista que eles entendem que devem fazer manifestação. Mas por outro lado, nós como Norte Energia, nós temos o nosso compromisso e foi selado o compromisso com eles também, entendemos desnecessário essa manifestação deles porquanto que poderia ter sido feito um diálogo, uma conversa e a Norte Energia nunca se furtou de atender os movimentos sociais, as pessoas todas para um bom diálogo, com um bom entendimento. O maior entrave é porque a Norte Energia tem um PBA, que as pessoas não conhecem e é inflexível esse PBA, é um plano que não abre espaço, não abre margem para mudanças. O PBA foi feito num cenário e não preveu o aumento dos aluguéis que aqui em Altamira é o epicentro de tudo, mas que respingou também em Brasil Novo e em Vitória de Chigur. E esses acampamentos, essas ocupações, essas terras que estavam vagas é consequência de Belo Monte e a Norte Energia, nesse sentido, não abre mão de flexibilizar o PBA para atender essas pessoas. Algumas pautas, como a regularização das ocupações em Brasil Novo e em Vitória do Xingu ainda serão discutidas em outras reuniões que já foram marcadas. Foram gerados alguns encaminhamentos, entre eles que a Norte Energia até o dia 19 vai dar uma posição que foi acordada naquela época da ocupação do Jatobá para como é que vai ser deslocada as famílias, qual vai ser o cronograma. Ficou acertado também que a gente marcou uma reunião com o pessoal do acampamento Novo Horizonte, que também estava aí. O governo federal liberou, através do Ministério da Integração, o auxílio moradia para a prefeitura, quer dizer, o aluguel para a prefeitura, passar para os atingidos. E, assim, as coisas ficaram bem encaminhadas. Mesmo depois da reunião, os manifestantes demoraram a liberar a pista porque as propostas não foram aceitas por eles. Só às duas e meia da tarde é que o bloqueio terminou. E você acompanha agora a previsão do tempo. O tempo fica nublado e com chuva passageira na cidade de Alenquer, no Pará. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 29. Em Santarém, no oeste paraense, o clima fica nublado o dia todo. A mínima é de 24 e a máxima chega a 30 graus. E em Carutapera, no Maranhão, o tempo fica encoberto e com pancadas de chuva. A mínima é de 24 e a máxima a 26 graus. E você acompanha ainda nesta edição, a atenção à sinalização na Almirante Barroso, em Belém, pode evitar acidentes. A importância dos testes neonatais para a prevenção de doenças. E vamos falar sobre o curso de formação continuada para conselheiros tutelares. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de trânsito na capital paraense. Alguns trechos da Avenida Almirante Barroso sofreram mudanças depois da implantação da via expressa do projeto BRT. É importante estar atento às regras para evitar acidentes. A via expressa do projeto BRT Belém foi inaugurada no final do mês de janeiro deste ano. De lá para cá, pedestres, ciclistas e motoristas precisaram se adaptar à nova rotina da Avenida Almirante Barroso. Todos esses locais onde existe a faixa de pedestres foram colocadas placas indicativas onde existe a faixa de pedestres. Se for observado pelos pedestres na área em que eles devem permanecer, caso o semáforo venha abrir para os veículos e eles estiverem em um canteiro central da Almirante Barroso, existe uma área que foi pintada em amarelo, que é uma cor de advertência prevista pelo anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, no qual eles devem permanecer até que o semáforo volte a abrir. O que nós observamos é que alguns ainda permanecem em cima da faixa ali na área do BRT, da pista. E isso corre um risco. Aguarde na faixa amarela, que ali eles vão estar em uma área de segurança. Esta semana aconteceram quatro acidentes na Avenida Almirante Barroso, todos em cruzamentos. Um na Avenida Júlio César, outro na Travessa Doutor Freitas e dois aqui no cruzamento da Travessa Lomas Valentinas. Para a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, 80% dos acidentes que aconteceram desde o início da utilização da via expressa do BRT tem como principal causa a imprudência dos condutores. A principal recomendação é estar atento para a sinalização. A regra é a proibição em todos os cruzamentos de fazer conversões à esquerda e retornos. Proibição essa existente já há muitos anos, feitas através de sinalizações. O retorno é bom frisar que ele não depende de uma sinalização. O retorno como regra prevista no artigo 39 do Código de Trânsito Brasileiro só pode ser feito em locais devidamente sinalizados. Entende-se então que se o local não é sinalizado para aquela manobra, é proibido fazer, independente de ter ou não sinalização. Mesmo com pontos de visão diferentes, os usuários compartilham a opinião sobre a imprudência como a principal causa dos acidentes. Durante o tempo em que estivemos gravando esta reportagem, presenciamos algumas situações perigosas. Não compreender bem a sinalização pode ser uma das principais dificuldades. É, eu acho que sim, é mais imprudência também dos pedestres, porque a lei é mais para nós motoristas, esse pessoal também tem que ser educado do trânsito. Deve estar bom, mas muita vez imprudência dos próprios pedestres com o trabalhador e motorista, que ninguém respeita ninguém. Também é errado, né? Como é que o cara vai parar aqui? Nós faremos, e eu e essa moça aqui? A gente está de olho. A Fundação Municipal de Assistência ao Estudante deve iniciar, a partir de abril, a implantação de hortas nas escolas municipais de Belém. O projeto de hortas em ambientes escolares foi idealizado pela FAO e tem a finalidade de intervir na cultura alimentar e nutricional dos estudantes. De início, ela será implantada, aliás, ele será implantado nas nove ecoescolas do município e em três unidades de educação infantil que já trabalham com o modelo ecológico e sustentável exigido pelo projeto pedagógico de múltiplas inteligências. Nesta primeira etapa, a ação envolverá cerca de duas mil crianças de um a cinco anos de idade. E vamos conversar com Patrícia Nascimento, que está com o coordenador da Escola de Conselhos para saber mais detalhes do curso de formação para conselheiros tutelares. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar aqui com o professor Salomão Age, que também é professor da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências da Educação. Agora, professor, antes da gente falar do trabalho desenvolvido na escola, é bem interessante a gente explicar qual é o papel do conselheiro tutelar. Bem, o papel do conselheiro tutelar é de fazer cumprir toda a legislação que assegura os direitos das crianças e adolescentes. E também vigiar no sentido de evitar, quer dizer, enfrentar a violação de direitos hoje que tem sido muito grande em relação às crianças do Pará, do Brasil, na Amazônia. constantemente elas estão envolvidas no trabalho infantil, no abuso, exploração sexual, com o tráfico de crianças. Então, há um conjunto muito amplo de direitos que, apesar de assegurados, têm sido violados. Então, o papel do conselheiro tutelar é de vigiar para que esses direitos sejam assegurados. Ou seja, o conselheiro tutelar tem um papel fundamental como agente social. Se você quiser participar aqui da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Agora, professor, então com essa tarefa tão importante, tão fundamental, é preciso estar bem preparado, né? E é o trabalho que é desenvolvido na escola de conselhos? Isso, Patrícia. Só talvez explicando, a escola de conselhos, ela é responsável pela formação de todos os conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos das crianças e dos adolescentes do estado do Pará. Nós temos atualmente um conjunto mais ou menos de 2 mil conselheiros em todo o estado. E esses conselheiros, divididos em 10 polos em todo o estado, estão sendo formados ou estão no projeto de formação que a escola de conselhos está coordenando. A gente está iniciando hoje o polo da região metropolitana de Belém. Então, pegando os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. Então, nós temos um total de 200 conselheiros, divididos em duas etapas, porque a gente não pode ter o conselho, não é? Sem a presença dos conselheiros. Então, a metade recebe formação essa semana e a outra metade recebe formação na semana seguinte. O curso, atualmente, tem uma duração de 200 horas. Então, é um curso de aperfeiçoamento, certificado pela Universidade Federal do Pará, que se divide em quatro etapas. Nós estamos começando apenas a primeira etapa. A nossa aposta é que os conselheiros melhor qualificados, melhor preparados, eles podem incidir. Tanto, digamos assim, no asseguramento dos direitos e enfrentamento da violação, que é papel dos conselheiros tutelares, quanto na implementação das políticas públicas, no acompanhamento, no monitoramento dessas políticas, que é competência dos conselhos de direitos. Entendeu? Então, acho que é o compromisso que não só a Universidade Federal do Pará assume, porque o curso, ele tem um núcleo gestor formado por um conjunto de entidades que envolve o Conselho Estadual do Direito das Crianças e Adolescentes, a Secretaria de Assistência do Estado, o Fórum DCA, do Direito das Crianças e Adolescentes, a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, o Ministério Público, a própria Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado. Então, é um conjunto de atores que se responsabilizam pela formação dos conselheiros. Então, professor, todos os conselheiros do Estado participam do curso, da formação obrigatoriamente, ou precisa fazer uma inscrição, um cadastro? Não, assim, a ideia é que todos eles possam participar, mas nós temos um calendário que começa agora e vai até a metade do ano que vem, justamente porque são dez polos, entendeu? Quatro etapas em cada um dos polos, então essas etapas, elas mais ou menos têm uma duração de dois em dois meses. todos eles serão convidados, entendeu? A se inscrever, é gratuito, eles não têm nenhum custo e nós temos um portal da Escola de Conselhos, basta eles acionarem, é muito fácil, escoladeconselhospará.org.br, lá eles vão encontrar, inclusive, o cronograma das formações em todos os polos e das quatro etapas. Mas é necessário o processo de inscrição para que a gente possa fazer toda a organização do processo, a infraestrutura, o deslocamento dos formadores, entendeu? Então, acho que é uma ação importante, entendeu? O que precisa é que eles participem. Agora, a Escola de Conselhos está completando três anos, não é isso, professor? Nesse período de três anos, você já tem um levantamento dos resultados dessa formação que aconteceu, no sentido da melhor atuação dos conselheiros? Olha, a nossa escola, nesses três anos, tem conseguido atender, talvez não o conjunto de municípios, todos os conselheiros, às vezes, a gente não consegue atender. Mas a gente tem, assim, hoje a escola, ela está consolidada, ela já é uma referência de formação de conselheiros, não é? A gente, até o ano passado, trabalhava num formato de curso de 40 horas. Então, a gente acredita que agora, esse curso de formação de 200 horas, assim, a ampliação do curso vai nos oportunizar. Um conjunto de conhecimentos, entendeu? O importante que vai preparar os conselheiros, assim, de uma forma mais eficiente. Para você ter uma ideia, as quatro etapas se dividem, inicialmente, numa discussão histórica de como que há um movimento em defesa da infância, de asseguramento desses direitos, que culmina com a doutrina de proteção integral, afirmada pela Constituição Federal. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco vai tratar da relação dos conselhos com o Estado e a Constituição do Sistema de Garantia de Direitos. Quer dizer, uma ação em rede para poder assegurar os direitos. O terceiro, a terceira etapa, vai trabalhar com a operacionalização e o funcionamento dos conselhos. O conselho, do ponto de vista ético, técnico e político. E a última fase vai dar conta das políticas e dos planos hoje existentes, a nível federal, estadual e local, entendeu? Que, de alguma forma, assim, trabalham com a prevenção. Quer dizer, a política pública é ela que é, que oportuniza a universalização do direito para todos. Então, a gente acredita, assim, que se o conselheiro participar, assim, nessa ação conjunta, ele vai estar melhor preparado para o desempenho das suas funções. Na região metropolitana de Belém, funciona como? Em que local, professor? Está funcionando a formação na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências da Educação, lá no nosso auditório do Bloco Novo. Como eu falei, metade essa semana e metade na semana que vem. Talvez eu precisasse divulgar rapidamente o nosso aniversário. Nós vamos ter aqui a presença da professora doutora Lucy Cortez, da Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, que vai discutir justamente o sistema de garantia de direitos na sua relação com os conselhos. Nós vamos ter também representantes da Secretaria de Direitos Humanos e da Escola de Conselhos de Pernambuco. Então, nós estamos preparando todo, vai ter uma conferência, uma programação cultural, entendeu? Todo um momento mesmo celebrativo e formativo, assim, para dar conta do tamanho do que é esse projeto e esse programa. Não é fácil formar os conselheiros no estado inteiro, considerando que nós temos polos, assim, bem distantes, né? Com problemas de acessibilidade, mas a gente tem apostado que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Nos outros municípios do estado, o curso também funciona nos demais campos da UFPA? Aonde nós temos a Universidade Federal do Pará, sim, aonde não nas dependências da Universidade do Estado. A gente tem uma parceria que funciona dessa forma. Assim, a universidade também vai se comprometendo com a formação dos conselheiros. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Eu que agradeço, Patrícia. Espero que a gente consiga ter os conselheiros participando do curso, que esse é o nosso maior objetivo. Tá certo. A gente lembra você de casa que o telefone para sugerir temas às nossas entrevistas é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Salomão. Obrigado. Até a próxima sexta-feira, alunos da Universidade Federal do Pará e leitores, de um modo geral, podem adquirir livros por preços promocionais na editora da UFPA, na livraria do Campus Guamá, em Belém. Os livros da Companhia das Letras, disponíveis no estoque da livraria, têm desconto de 30% e os títulos da editora da UFPA podem ser adquiridos com 50%. A ação quer ampliar o acesso da comunidade universitária e contribuir para o fortalecimento do hábito da leitura. Estão disponíveis obras de todas as áreas de conhecimento. Mais informações pelo telefone 3201-7994. Disciplina, dor, sofrimento e alegria. Palavras que podem definir a prática do judô. A arte marcial surgiu no Japão e ganhou o mundo. Hoje, ajuda a disciplinar as crianças. Com dedicação nos treinos, é possível se tornar um campeão. Um dos esportes mais praticados no mundo. Além da resistência física, fortalece a mente e o espírito. O judô é considerado uma arte marcial e tem 130 anos. Hoje, seus fundamentos ajudam a disciplinar as crianças. Um dos principais objetivos, disciplina, né? Esse é o objetivo. Aprender a cair. Por que cair? Porque é para ele aprender a ficar de pé. O judô é totalmente base, projeções, arremesso, projetar o colega. Tem que saber cair. Se ele não tiver cair, vai ter fraturas, lesões graves. Então, a primeira coisa no judô é aprender a cair. Em poucas palavras, é possível definir o esporte. Perseverança. Garra. Terminação. O kimono e a faixa são as vestimentas básicas. Durante a prática, servem de apoio para derrubar o oponente. Para praticar o judô, não há limites de idade. Mas quem tem pretensões de seguir a carreira, é bom começar cedo. Por aqui, as crianças iniciam logo aos 7 anos de idade. A maioria leva a sério o treinamento e já possui medalhas. Pamela treina há poucos meses. Ainda era faixa branca quando ganhou o primeiro campeonato. Eu já era afim de treinar judô. O meu professor foi me procurar lá em casa e ele me convidou para treinar judô junto com ele. Aí, quando eu consegui ganhar a minha primeira medalha, eu fiquei muito feliz. Eles fazem parte de um projeto social coordenado pelo professor Gilberto. Em 5 anos, cerca de 2.500 crianças já passaram por aqui. Ter um atleta de um projeto de inclusão social, de onde as crianças moram na área da periferia, de alto risco, ter essas crianças competindo lá fora, já é um grande futuro, um grande sucesso para eles. Hoje, 30 crianças treinam para competições. Se esforçam como podem, porque em maio começa a final do campeonato brasileiro e a seletiva para o sul-americano e o pan-americano. Beatriz está na final. Depois de 7 anos de balé clássico, quem diria que ela seria uma das melhores judocas do Brasil? Eu sempre fui meio forte. Todo mundo disse que eu levava jeito para isso e comecei a me dedicar. Até agora, eu já ganhei 3 medalhas com isso. E você está feliz fazendo judô? Estou, graças a Deus. Você se sente realizada? Bastante, porque antigamente eu vivia brincando lá na rua, agora não, agora eu tenho alguma coisa para fazer de tarde. É melhor o judô do que o balé? Com certeza. E agora vamos falar de arte. A ópera La Traviata, promovida pela Fundação Carlos Gomes, será apresentada nesta quarta e quinta-feira no Teatro da Paz em Belém. Baseado na peça teatral A Dama das Camélias, do escritor francês Alexandre Dumas Filho, O espetáculo mistura a linguagem da música erudita com o encanto da arte audiovisual. A ópera La Traviata conta com 37 pessoas no elenco, entre cantores, regentes e equipe técnica. A protagonista é a soprano Dionio Colares e o regente será o pianista Paulo José Campos de Melo. A entrada é franca. O que é o pianista Paulo José Campos de Melo. E agora vamos falar de saúde infantil. A maioria das crianças vem ao mundo com saúde, mas não são raras aquelas que nascem com alterações. Muitas delas só são detectáveis através dos testes de triagem neonatal. Os procedimentos devem ser realizados nos primeiros dias ou semanas de vida. Os nomes são sugestivos. Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho e até da linguinha. Nestes procedimentos, dezenas de alterações congênitas do recém-nascido podem ser detectadas. Doutora Viviane Jacó é especialista nos testes neonatais e ressalta que esses exames podem garantir uma vida saudável ao bebê. Os testes de triagem neonatal são muito importantes porque a maioria das vezes esse bebê não apresenta nem sinais nem sintomas que possam ser observados pelo exame clínico do pediatra. Então apenas os testes vão mostrar precocemente se aquele bebê tem alguma alteração que possa levar a algum comprometimento grave da saúde dele. Os exames podem ser realizados ainda na maternidade, mas o recomendável é nas primeiras duas semanas de vida. O principal é o do pezinho. O calcanhar é uma região rica em vasos sanguíneos e a coleta é feita com um único furinho. Mas como a dor é uma sensação nova para os bebês, geralmente eles choram. As mães ficam apreensivas com o sofrimento do bebê, mas a médica reitera a importância desse teste. Esse teste do pezinho, na verdade, é um conjunto de exames laboratoriais onde são detectadas várias doenças. Doenças genéticas, doenças metabólicas, erros inatos do metabolismo, chamadas, doenças endócrinas, doenças infecciosas. Ao total, cinco exames compõem os testes da triagem neonatal. O principal de todos é o teste do pezinho, que deve ser realizado a partir do terceiro dia de vida. Os outros testes de triagem que existem é o teste do olhinho. O exame é muito simples e que pode evitar a cegueira. Existe também o teste da orelhinha, onde é colocado um aparelho no ouvido do bebê. E observa se tem alguma alteração na audição desse bebê. Além disso, tem também o teste do coraçãozinho. Isso vai evitar, então, a morte súbita desse bebê. Existe também o teste da linguinha. Isso evita, no início da vida da criança, alterações na mamada, na respiração também. E depois vai evitar, por exemplo, alterações na comunicação, na fala dessa criança. Na rede pública, apenas o teste do pezinho é obrigatório. Os demais precisam ser solicitados pelo médico ou são encontrados em clínicas particulares. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho